Olá a todos, boa tarde à nossa audiência e aos nossos convidados de hoje para mais um Hangout no âmbito da pós-graduação em marketing digital. Hoje vamos falar de algo bastante inovador e bastante interessante e que é uma das grandes tendências do marketing digital, que é a realidade aumentada. E para isso, para além de dois docentes da pós-graduação em marketing digital da edição do Porto, já bem conhecidos destas andanças dos Hangouts, que é o João Miguel Lopes e o Vasco Marques, temos o Nuno Silva da IT People, que é uma empresa portuguesa bastante inovadora na utilização da realidade aumentada. Isto é, é uma daquelas que anda a abrir o caminho para ela própria e para outras que hão de vir. Por isso, gostava de trocar algumas impressões convosco sobre o que é isto da realidade aumentada e até que ponto é que a realidade aumentada pode ser uma ferramenta de marketing digital. E gostava de, para além de dar as boas-vindas, gostava de começar com uma pergunta muito simples e que provavelmente já perguntaram imensas vezes ao Nuno Silva. Mas, antes mesmo do Nuno Silva responder, eu gostava que o Nuno Silva também se apresentasse um pouco e eu vou lançar a pergunta e, por isso, a apresentação primeiro e depois resposta à pergunta. O que é isto da realidade aumentada? Nuno, força. Desde já agradecemos, em nome da empresa da IT People, agradecemos o convite que nos foi endereçado de participar nesta mesma conferência, para falar de um assunto que, para nós, é um assunto de realização, ou seja, desenvolvemos produtos nesta área da realidade aumentada. Sou responsável pelo departamento de inovação da empresa e, nesse sentido, nós desenvolvemos produtos e soluções nesta mesma área. A aumentada já existe desde 1975. É uma tecnologia que, para nós, é claramente uma tecnologia de transformação, uma tecnologia que direciona conteúdos digitais para ambientes físicos reais e, claramente, que transforma a forma como nós vemos a realidade, complementando-o com elementos de papéis. Agora, tenho que agradecer a vocês. ... ... ... ... o mercado para esta realidade aumentada é o número número nós temos uma nós temos uma forma de olhar para este tipo de negócio para este tipo de tecnologia que é a questão do mercado desenvolve-se o mercado existe mas tem que ser trabalhado como todos os mercados o mercado da realidade aumentada é o mercado em primeira instância de conhecimento conhecer o que é que a tecnologia oferece esta capacidade que nós temos de conciliar a realidade virtual com o ambiente físico abre-nos portas para desenvolver várias formas de desenvolver produtos e serviços e soluções nomeadamente direcionados para o marketing e sim existe mercado é necessário desenvolver-se o mesmo mercado é necessário evangelizar o público em geral as empresas os utilizadores que esta tecnologia e o que é que pode esta tecnologia beneficiar estes mesmos utilizadores e quais as mais valias do potencial do mesmo mas sim a questão é a resposta à sua pergunta é sim existe um mercado é necessário sim é desenvolver-lo em portugal e no mundo é claro quer dizer que podemos dizer que é preciso ainda também educar as pessoas sobre o que é que é isto a realidade aumentada é um dos objetivos é um dos objetivos deste hangout é justamente a procurar explicar quais é que são as vantagens e também não vemos apenas o a realidade aumentada como é um meio apenas e só de promoção há muitas outras aplicações da realidade aumentada e já agora eu gostava de de pedir ao vasco marques quais é que podem ser isso podem ser bons exemplos de aplicação da realidade aumentada não necessariamente numa atividade promocional mas se calhar em coisas que podem até no fundo ajudar o dia a dia das pessoas e dos profissionais vasco alguma algum exemplo vai à cabeça é um pouco como 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 o frio tanto no seu pai e de carreira não é propriamente uma realidade que a lamentada seja muito utilizada no dia a dia e eu até posso mas a contar rapidamente uma história das prece que tem tido em eventos que a maioria das pessoas não conhece mas fico encantadas por isso é também um mercado faz como como estava a dizer em relação a outra utilidades por exemplo nós vamos por em turismo que tem uma utilização lúdia se acessar comercial eu posso estar até desde o restaurante e que se a coleção os preços com a como é que são os pratos como é que são confeccionados e apontar o telemóvel para esse restaurante eu posso ver camadas de informação digital sobrepostas à realidade que mostra por exemplo o futuro filhos pratos os preços os vídeos como é que são confeccionados no limite até poder ter um enfim um streaming do que é que está a ocorrer ou para o museu em que eu posso apontar também a câmara e saber muitas informações já agora é nem de propósito neste hangout está aqui o joão miguel que está a coordenar o curso do special program em aveiro no ipam de aveiro e num dos modos precisamente que lá daí nesse curso falamos da realidade aumentada e os lumes ficaram encantados com aquilo que se pode fazer com a realidade aumentada e adoraram e tínhamos lá várias empresas até conhecidas que foram implementar no dia seguinte conseguiu implementar no dia seguinte e acharam fantástico para os seus produtos tal como também na pós-graduação aqui no porto também na aula de meios digitais também falei no final da realidade aumentada que aliás faz parte do programa de meios digitais e os alunos adoraram essa funcionalidade eu costumo fazer muitos eventos também pelo país fora de sensibilização a empresas e às vezes vou falar por exemplo do google, de vídeo, de marketing digital no final e no final eu tenho um flyer em que o outro o telemóvel e faz uma expressão aumentada e eu vejo com a cara deles que ficam surpreendidos encantados e muitas vezes o que eles melhor tiveram o que mais tiveram na uma hora da apresentação foi a realidade aumentada a vir ter comigo e disseram que adoraram a questão da realidade aumentada e por isso é algo que impressiona bastante que vendo que há realmente muito trabalho a fazer nessa área mas tem um potencial enorme já agora João não podemos cair aqui num risco da realidade aumentada ser algo lúdicamente interessante que as pessoas olham e isto é muito giro mas é justamente esse o problema ficamos apenas pela componente lúdica Olha Filipe, eu acho que neste momento é precisamente o que está a acontecer a realidade aumentada ainda é vista muito com uma componente lúdica e por isso é que se assistem imensos vídeos até que acabam por ser vídeos virais no Youtube de algumas aplicações que têm essa componente aliás, desta semana que passou um dos virais que trabalhava precisamente com realidade aumentada era um vídeo viral de uma paragem de autocarros em que a Pepsi introduziu uma aplicação de realidade aumentada e tem sido essa a tendência agora isto acontece porquê? porque de facto as empresas ainda não conseguiram perceber ou incorporar a realidade aumentada no seu modelo de negócio de forma a trabalhar aquilo que se falava há pouco que é fugindo à questão da comunicação, à questão da publicidade como é que nós podemos tirar partido da realidade aumentada no nosso negócio e há coisas tão simples como, por exemplo, as próprias lojas poderem aproveitar as montras que têm para não só poderem fazer alguma comunicação de um produto em si e quando eu digo comunicação no seu ponto de vista da experimentação de um produto que está lá dentro e que muitas das vezes o entrar da porta para dentro da loja é um entrave ainda porque a pessoa ou não conhece muito bem o produto ou não se sente confortável ou nem sabe muito bem o que é que vai encontrar do outro lado e isso pode ser um caminho a seguir pela realidade aumentada ou mesmo lojas que se possam complementar porque tem uma localização excelente onde passam imensas pessoas à frente trazerem para a sua montra outro tipo de produtos que possa complementar os seus produtos e que até nem sejam vendáveis diretamente naquela loja essa é por exemplo uma das situações que se pode incorporar em termos de modelo de negócio eu acho que há aqui uma coisa que foi falada no início pelo nosso convidado de excelência na área precisamente que há um caminho, há aquilo que nós chamamos uma categoria ainda a criar no mercado que é a categoria da realidade aumentada, eu falo no mercado nacional e penso que também, mesmo outros mercados que ainda não existem porque a partir do momento em que o acesso à tecnologia começar cada vez mais passa-se também a expressão a ser liberalizado e quando digo tecnologia que nos permite ter a realidade aumentada quando houver cada vez mais empresas também a apostar no desenvolvimento de realidade aumentada quando o hardware também for mais acessível e mais fácil de aceder eu acho que aí sim tudo isto conjugado com o modelo de negócio, com estratégias por trás das empresas para potenciar este tipo de processo, acho que aí sim a realidade aumentada vai deixar de ser uma espécie de um gadget como é usado nos dias de hoje para ser algo que vamos tirar verdadeiro partido porque uma coisa é certa, nós já temos a realidade aumentada nas nossas mãos todos os dias com o mobile, com pequenas aplicações, sei lá por exemplo o Liar que é uma aplicação que muitos se calhar temos e nem sabemos que está no nosso telemóvel já nos permite mesmo em termos pessoais criar realidade aumentada sem ter que tirar nenhum curso nem ser programador permite-nos fazer pequenos processos, eu que sou um hotel, eu que sou uma empresa ligada para a área de turismo posso fazer pequenos tours com informação com essa aplicação entre outras e portanto nós já temos a realidade aumentada nas nossas mãos, é só criar a cultura do uso da realidade aumentada porque logicamente todos iremos tirar muito partido disso já agora nós como sempre vamos aceitando perguntas da nossa audiência e temos aqui uma pergunta do Rui Nuno Castro que pergunta o seguinte, a realidade aumentada aplicada ao retalho, uma oportunidade? querem dar exemplos de case studies nesta área? Quem é que quer avançar? sim, já agora Nuno, avança ok, obrigado relativamente, antes de responder a esta questão brevemente tocar aqui em alguns pontos mais do que a regulamentada, ou seja, mais do que a capacidade de nós termos de dar uma experiência ao utilizador ou seja, ao consumidor, é também a capacidade de nós termos de medir, que é importante ou seja, depois de o utilizador ter a experiência, quem deu essa mesma experiência, medir medir essa mesma experiência, o tempo de exposição o que é importante aqui é que a regulamentada vai nos dar também, além da experiência com o utilizador a exposição da marca, e a exposição da marca tem, neste caso, um tempo e esse tempo é importante para quem está a medir esse mesmo tempo relativamente à questão da regulamentada aplicada ao retalho podemos dar um exemplo, por exemplo, para, por exemplo, as bebidas porque não colocar a regulamentada nas garrafas de bebida e que essas mesmas garrafas de bebida possam dar, além da experiência de um conteúdo multimédia um voucher, uma promoção e direcioná-las para o produto ou seja, que o produto dê uma experiência nova ao utilizador nós temos alguns exemplos no mercado, normalmente a Cooldrinks que é uma aplicação que permite ler garrafas de uma marca de bebida e que por sua vez, lendo essa mesma marca de bebida, pode proporcionar ao utilizador uma experiência e depois uma promoção ou outro tipo de oferta a questão do exemplo crasso da regulamentada versus e há pouco quando o João Miguel Lopes referiu a questão do lúdico versus a capacidade que a regulamentada pode nos dar mais do que o lúdico eu posso dar aqui alguns exemplos, nomeadamente no exemplo da utilidade a regulamentada quando os utilizadores, quando as empresas, quando o público em geral se perceberem que a regulamentada é mais do que o lúdico mas também é a componente da utilidade nomeadamente nós já fizemos aplicações para selos fizemos aplicações também para livros fizemos aplicações para arquitetos fizemos aplicações direcionadas para bebidas para catálogos, ou seja, que complementam estes mesmos produtos com uma componente de comunicação com uma componente de marketing direcionado marketing digital, a regulamentada transforma-se e isso sim, transforma-se em uma componente política e passa a ser útil para quem consome e é importante dar este exemplo Já agora João, queria aí partilhar uma coisa connosco Olha, Filipe, duas uma delas é precisamente eu que me lembro das primeiras marcas a trabalharem na área de retalho com realidade aumentada uma delas foi a Reban que criou, digamos que a montra virtual onde nos permitia de alguma forma experimentar modelos de óculos online tendo uma câmera e selecionando um modelo poder verificar se o modelo ficava bem ou não o que veio de alguma forma criar aqui um entrave que a marca poderia ter e que eu acho que todas as marcas por exemplo que vendem óculos têm porque não conheço ninguém que compre um par de óculos sem primeiro os experimentar e eles de alguma forma vieram atenuar aqui o entrave psicológico que esse tipo de compra poderia fazer no mundo online Isto é um bom exemplo da realidade aumentada depois Já agora, João, só para dar uma nota o que está previsto em termos do lançamento de algo que vamos falar mais à frente que é o Google Glass é que quem é responsável pelo design do Google Glass é curiosamente a Reban Isso deve querer dizer alguma coisa e provavelmente a Google percebeu que a estratégia da Reban passaria por pensar passa a expressão um bocadinho à frente neste sentido e acho que é a parceria ideal até porque depois há uma outra componente que é os óculos da Google são muito interessantes sob o ponto de vista da tecnologia mas sob o ponto de vista do design e da estética deixo um bocado a desejar eu devido que haja é devido que haja muita gente nesta fase a usar e portanto acho que é digamos que o casamento perfeito para que se torne algo que vai ser consumido em escala em grande massa ou seja, tecnologia com moda depois, eu por acaso confesso que não consigo encontrar aqui o link foi algo que eu partilhei há algum tempo atrás não muito na minha página de Facebook mas precisamente uma marca que do lançamento de um livro físico fez esse livro crescer para o mundo virtual através de realidade aumentada em que íamos lendo íamos ter através de QR Code e não só outro tipo de códigos que nos permitia ter um pouco mais da história do ponto de vista da multimédia para além daquilo que vinha nas palavras em tinta do próprio livro e portanto são claramente dois casos para dois tipos de indústrias distintas que podemos tirar partida ao nível da realidade aumentada depois há uma série de outros casos acho que o mundo da moda é um mundo que de alguma forma também tem uma vantagem por exemplo, sapatos acho que todos nós temos um problema quando compramos uma marca de sapatos é perceber qual é o nosso tamanho em relação àquela marca se é a primeira vez que compramos e a realidade aumentada dá-nos a possibilidade de desenvolver aplicativos precisamente para que nós em casa com base num aplicativo da marca apontando por exemplo para os pés nos diga claramente qual é o tamanho ideal com base nos modelos daquela marca para nós enfim, mudar tonalidades experimentar determinadas formas de acabamento num determinado produto antes mesmo de comprar e isso é meio caminho ou mais de meio caminho andado para nós tomarmos uma decisão favorável e adquirirmos o produto já agora o João estava a falar da questão do livro o Nuno por acaso esteve envolvido num projeto de justamente um livro português aé com realidade aumentada aéreo já agora não pode só explicar assim digamos assim o que é que é a experiência do utilizador ao ler o livro e já agora qual é o livro, não é? exatamente bom exatamente esse mesmo livro há aí do consultor estou todo? sim, sim bom relativamente ao livro antes de explicar o livro sim, sim posso também explicar a questão da plataforma nós temos uma plataforma que é a Next Realty é tipo de uma plataforma que está patenteada é uma plataforma patenteada e que permite este tipo de experiência de estar aumentada e muito mais permite também comunicar com os utilizadores fazer uma medição das mesmas campanhas de marketing ou das leituras que são feitas e é uma plataforma de comunicação digital uma plataforma integrada que permite então fazer este tipo de experiências nesse sentido fomos então convidados para fazer um projeto que foi o projeto do livro Out of the Office book que é um livro que fala sobre os escritórios do futuro e que permite então ao longo do livro apontando a nossa câmara do nosso hotel para as fotografias respectivas que estão no livro ter experiências de edadamentada há pouco o João Miguel referiu a questão do QR Code que havia um livro que através do QR Code portanto podíamos ter também experiências aqui neste livro não é preciso o QR Code o que é preciso é que a pessoa tenha a aplicação que é gratuita que é a aplicação out of the office e que apontando então para a imagem do livro do capítulo respectivo tem uma experiência realmente que pode ser uma experiência 3D como pode também ter uma experiência multimédia um vídeo multimédia e é um livro interessante porque ao longo do livro que se vai lendo todas as páginas com a que vamos interagindo têm também então conteúdo multimédia que podem ser alterados ao longo do tempo portanto os autores podem alterar estes mesmos capítulos estes mesmos conteúdos de multimédia em tempo real o que faz com que o livro não tenha fim que ganhe vida ao longo do tempo procentos o agora o arquivo de estado dos anos para preencher ver por é é até por ter uma mensagem das questões eu estou a levar a comentar letalvas clico aí a cesta notíaca vindo da vida eu vou apresentar um exemplo que toda a gente que está a ver pode fazer então é precisamente com aquele que era no início, que é o Lyre, que é uma aplicação muito conhecida, já tem milhões de instalações em que, portanto, podem ter no vosso tablet, portanto, neste caso está aqui no iPad, basta clicar e ao clicar automaticamente temos aqui a opção de ver mas vou-vos mostrar no Smart for o que é mais fácil este flyer que está aqui é um flyer que eu costumo utilizar em vários eventos é um flyer promocional, portanto, neste caso tem o objetivo de promoção de um produto e aqui no smartphone eu vou abrir a aplicação Lyre, estão a ver, portanto, ela é grátis carrego aqui no ícone, o ícone é este azul, carrego na aplicação e agora basta apontar para o flyer, portanto, eu vou apontar para o flyer e carrego com o dedo e automaticamente, como acabaram de ver, aparece, neste caso, a realidade aumentada, é um vídeo e eu estou a carregar no vídeo vou ligar o som, porque eu desliguei o som e portanto, e deu-me um vídeo, mas poderia dar qualquer outro tipo de recurso aliás, se ouvir ao contrário, tem outro tipo de conteúdos que sobrepõem este flyer e é este efeito surpresa, quando estou a interagir com o público, que através de um flyer que as pessoas recebem no início não estão à espera de ter este tipo de interação em que, neste caso, foi um vídeo mas poderia ser tornar-se a página de Facebook fazer uma chamada e ter a landing page seguindo o Twitter tudo o que é digital é possível sobrepor eu já agora mostro-vos também rapidamente foi feito neste site, portanto, layer.com quando podem ver aqui em cima portanto, tem planos grátis e pagos, qualquer pessoa aqui pode pode fazer isto neste caso, este é o projeto que nós fizemos, está muito simples e também, o num que estava a referir que é importante medir e neste caso, podem ver aqui a estatística, já tivemos 700 views e temos aqui um gráfico, portanto, ao longo do tempo da utilização o que é muito, muito interessante isto para fazer, eu até vou apagar este vídeo, fazer aqui de elite por exemplo, para este exemplo que eu acabei de mostrar seria, simplesmente, clicar neste vídeo, arrasto aqui para cima coloco aqui o endereço do vídeo, save e está feito, é tão simples quanto isto aqui no like, basta colocar aqui, coloquei, estão a ver a página de Facebook portanto, tem aqui os recursos ao direito, é só arrastar e colocar os links é muito simples, ou seja, no limite, este tipo de coisas qualquer pessoa, por exemplo vamos supor, alguém que quer entrar no mundo de trabalho pode fazer o seu cartão de visita ou um currículo criativo com a realidade aumentada, vai impressionar o entrevistador uma etiqueta de um produto para ter a informação de vídeo, pode-se fazer neste site que no limite tem no plano grátis para muitos casos é suficiente portanto, este exemplo, enfim, se calhar há mais básico que eu também gostaria de trazer para que qualquer pessoa possa experimentar desde já sem ter nenhum custo especificamente nesta fase inicial sim, é um ótimo exemplo, até porque dá para introduzir uma questão que eu acho que normalmente é negligenciada em termos de realidade aumentada que é a possibilidade de nós termos o chamado suporte papel ou físico e podermos passar a ter algo que é absolutamente extraordinário que é dados em termos da interação com o mercado eu poder ter a perceção de quando é que as pessoas estão a aceder àquele produto que é físico e quando estão a aceder imediatamente eu tenho essa informação e depois vou tendo mais e mais dados sobre essa interação o que eu acho extraordinário, porque no fundo estamos a falar em dar a vida ao papel basicamente entretanto nós temos tido algumas questões por parte da audiência, temos tido algumas boas-boas-boas-boas-tardes e agora temos até várias por isso eu vou eu vou eu vou eu vou começar a com 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 algumas questões é 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 na minha opinião eu acho que uma forma de nós criarmos este mercado de realidade aumentada é é utilizando algo que não não é complicado do ponto de vista do utilizador chegar lá e o que é que eu quero dizer com isto por exemplo porque é que o QR Code de alguma forma tem estado a ter algum buzz as pessoas têm já começam a interagir com o QR Code porque muitos dos dos equipamentos smartphones já vem com nativamente com a aplicação de leitura de QR Code e tornou-se uma forma fácil do utilizador chegar a esse tipo de de conteúdo quando nós falamos de o próprio o próprio layer que é uma aplicação como viram com potencial enorme não é uma aplicação de alguma forma massivamente difundida ainda porquê porque nem todos os utilizadores conhecem como não está no smartphone também não exploram e portanto só quem toma contacto com este tipo de tecnologia porque ouviu falar porque alguém aconselhou é que faz o download da aplicação esse é um desafio que temos as marcas desenvolvendo uma aplicação própria tem muito mais potencial para tirar partido da realidade aumentada com a sua aplicação porque podem introduzir as variáveis que quiserem na tal aplicação e variáveis que tenham a ver com o core, com o ADN, com aquilo que a marca quer transmitir, vender ou desenvolver mas por outro lado vai obrigá-las ao maior esforço de marketing, o maior esforço de comunicação para que a aplicação seja consumida e portanto isto acaba por ter de facto, aqui respondendo ao Rafael, podemos ter os dois caminhos um deles que é se não queremos ter um grande esforço de marketing é procurar que aplicações já existem no mercado e que nos dão garantias de poder transmitir aquilo que queremos transmitir ao nível da realidade aumentada para a nossa marca versus se temos capacidade para fazer investimento numa grande campanha de difusão da aplicação possivelmente criar um viral que faça os utilizadores consumir então aí podemos desenvolver uma aplicação própria devemos ressalvar também uma situação que é ao desenvolvermos uma aplicação para realidade aumentada tal como com a questão de desenvolvermos uma aplicação para mobile temos que pensar o que é que o utilizador vai tirar de partido a médio e longo prazo desta aplicação é algo que ele vai tirar num momento só em que vai interagir, vai ver que é uma coisa muito engraçada e depois vai esquecer que não vai utilizar isto tão depressa ou é algo que nós lhe vamos dar em que lhe vai resolver um problema do seu dia a dia constantemente e que ele vai interagir constantemente com a aplicação acho que isso é uma das premissas base para que uma aplicação de realidade aumentada tenha sucesso também eu acho que quando a realidade aumentada quando a realidade aumentada efetivamente estiver na vida das pessoas a resolver situações do dia a dia vamos ter vamos ter mais realidade aumentada já agora só um esclarecimento a questão que o que o João respondeu era da Silvia Santos a questão que o Rafael Filipe tinha colocado era a seguinte ao mesmo tempo que trabalha em After Effects consigo estar ouvindo Hangout aproveito para dizer que é PMW utilizam software em realidade aumentada para manutenção de carros cá está a tal utilidade e assim os mecânicos conseguem conseguem vi-los lembrar a manutenção e as ferramentas a serem utilizadas em cada etapa da manutenção isto isto é isto é um é um daqueles exemplos de integração na vida porque nós vivemos um mundo cada vez mais complexo em que nós precisamos de saber determinadas coisas no mundo no momento e não necessariamente temos que as memorizar para o momento seguinte ou para daí a três meses por isso temos que saber para aquele momento e temos que atuar de forma precisa sob pena de termos fazemos erro que podem custar muito dinheiro por exemplo neste caso da manutenção na manutenção de carros mas hoje agora o Nuno queria queria acrescentar qualquer coisa só queria acrescentar aqui um ponto realmente retimento às questões foram colocadas nós estamos no mercado de uma forma muito 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 direta para as marcas eu vou-vos dar um exemplo os clientes quando nós falamos numa aplicação genérica em que existe uma aplicação que lê tudo uma aplicação que lê tudo da nossa experiência do mercado de realidade nacional e internacional cada vez mais o que os clientes pretendem é que a minha aplicação vai ler os meus conteúdos porquê? Porque eu quero que a minha aplicação seja publicitada e não a aplicação de outros por exemplo, relativamente a Liar e existem outras aplicações que existem no mercado que estão disponíveis são aplicações muito genéricas e que muitos clientes não gostam de publicitar porquê? Porque já têm as suas próprias aplicações há clientes que por exemplo já têm as suas aplicações no mercado e que pretendem que as suas aplicações que já estão no mercado e que já têm uma massa crítica de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de downloads e que em termos de comunicação que seja a aplicação deles a ser comunicada e não a aplicação de outros e é por isso que nós estamos no mercado de uma forma muito direcionada ou seja, nós também fazemos aplicações próprias para clientes completamente novas mas também integramos o nosso, neste caso que é o STK da Next Realty, diretamente nas aplicações dos clientes de forma que esses mesmos clientes fiquem com uma capacidade também de ler os seus conteúdos e de ter os seus conteúdos na forma aumentada falamos por exemplo de um recente projeto que não tivemos inserido que foi o projeto direcionado para um catálogo de materiais, de produtos em que a empresa pediu exclusivamente que queria que nós colocássemos o STK ou seja, uma forma de ler a realidade aumentada na aplicação deles e não remeter e não publicar e publicitar uma aplicação de outros, nomeadamente de layers e existem outros no mercado e isto é uma forma de estar no mercado, uma forma genérica, há forma genérica mas também uma forma muito direta de publicitar as marcas dos clientes eu quero dizer, será que já agora não fazendo assim uma espécie de uma comparação seria algo como o que nós estamos a discutir é aceder aos conteúdos da empresa através de uma app ou aceder através de um browser será que é isso que será que não vamos ver estes dois caminhos em que no o player e aplicações como o player serão browsers da realidade aumentada e depois temos as apps que que fazem esse diálogo mais próximo e que no fundo criam um ambiente mais favorável a cada organização ok, bom, nesse conceito e numa questão muito prática e muito pragmática desta questão da realidade, o que é que a tecnologia da alma? se a bebida A e a bebida B pensemos assim, nós temos a bebida A e a bebida B e neste momento da experiência que nós temos no mercado a bebida A e a bebida B não querem ser lidas pela mesma aplicação nomeadamente não querem ser lidas pela layer ou por outra aplicação qualquer o que estas, cada vez mais estas marcas querem é terem recursos próprios para quê? para ganharem notoriedade do lado das aplicações móveis se já tem aplicações móveis se a bebida A já tem uma aplicação móvel e que já tem uma aplicação móvel com um milhão de utilizadores e que permite que esse mesmo milhão de utilizadores que haja uma comunicação com a aplicação que é de bebida A ou seja, que já há uma publicidade direta que há já um canal de comunicação feito para que a aplicação de bebida A esteja num canal de comunicação direto com o utilizador, com o consumidor dessa mesma bebida faz sentido para essa marca, para esse cliente ter na sua aplicação um recurso que leia regulamentada e isso é muito importante cada vez mais a bebida A e a bebida B não querem ser lidas pela mesma aplicação porque existe ali, como falamos de bebidas, também falamos de marcas de automóvel estamos a falar, por exemplo, da marca A, da marca B, da marca C, da marca D e comunicar em todas a mesma aplicação que vai Aisler não, a diferença que nós temos tido no mercado é as aplicações são muito mais personalizadas cada vez mais direcionadas para uma situação mais personalizada e não tão genérica é o que temos lido do mercado e da experiência que temos feito no terreno eu acho que os dois caminhos vão com o vão-de correr em paralelo sendo que ela é a aplicações como a olai digamos assim genéricas serão importantes na massificação da e do tornar a utilização natural já agora é temos aqui mais uma questão temos aqui mais uma questão que é é do Bruno Carapinha de Setúbal ter uma versão em papel mas com realidade aumentada eu posso posso começar por um comentário sobre isso a questão é genérica ou seja, se o jornal é digital não tem pressão impressa a ter uma razão para isso portanto é bastante questionado só tem uma pressão impressa mas eu coloque a questão sequer ao contrário acho que vai ter a mesma que mim que é se um jornal uma publicação impressa deve ter uma aumentada e faz o que é um dos exemplos que é marquinha que é que se vocês olharem pra cá é bem visível é que tem uma aumentada no caso de hoje é como com a lei portanto a tal questão da massificação o que está a falar em que nós apontarmos aplicar o telemóvel para cá temos elementos de multimédia sobrepostos e é um bom exemplo de utilização uma publicação impressa que é vendida em formato impresso especialmente e a partir disso já para a área digital e acho que um excelente exemplo pelo menos aqueles temas são impressa todos podem colocar aquela aumentada sejam soluções mais personalizadas como um novo frio integradas na aplicação que já tem que é uma excelente isso é exemplo ou se não tiverem aplicação ou se não tiverem batido podem ir para outros caminhos é mais simples pela ordem do tipo de projeto e a sua especificidade alguém agora sim sim joão permitem eu acho que esse era um bom caminho para muitas das publicações impressas terem uma forma criativa de vender publicidade aos clientes porque por além da da velhinha coluna do velhinho anúncio ali é poderiam para oferecer ao cliente ainda se o cliente tivesse anúncio em vídeo a possibilidade também através da realidade aumentada o utilizador que está a ler o jornal poder ver esse tipo de conteúdo já era o que eu queria fazer aqui só a parte que é uma das coisas que eu tenho visto ultimamente pessoas que me entregam cartões de visita ontem os seus os seus contatos e depois têm um que irá com o uso numa das áreas do cartão de visita e curioso como eu sou a primeira coisa que eu faço é é picar o com o telemóvel para ver qual é o conteúdo agora confesso que já não faço à frente da pessoa porque é o que a parte das vezes o conteúdo que vai lá é o mesmo que vai escrito no cartão de visita é isso é é exatamente o espelho tudo tudo muito falar sobre uma tecnologia que fatores-parece mas que as pessoas ainda não vislumbrou muito bem como tirar partido dessa tecnologia poder dar um pouco mais de valor acrescentado mas pronto foi só uma pequena parte um pequeno repas eu já me lembro de Gostaria de complementar também com duas questões e com duas formas de pensarmos nestes assuntos, nomeadamente na questão da pergunta que foi feita pelo Bruno Carapinha, em que refere a questão do jornal digital, tem uma versão em papel, mas complementar. Há aqui uma importância muito grande na tecnologia. Nós passamos muito tempo e os últimos 10, 15 anos, nós estamos a passar de um ambiente ou de um mercado do papel para o digital. Ou seja, cada vez mais vende-se menos papel e o que se quer é que o digital comece a vender. Bom, mas há aqui um ponto importante. A tecnologia realmente e a forma como também posicionamos o mercado é uma forma muito pragmática que é, a tecnologia realmente vem para complementar. Ou seja, ajudar a vender. Ajudar a que as empresas que têm catálogos, as empresas que têm jornais, as empresas que têm livros, as editoras, todas as empresas que têm estes suportes físicos possam complementá-los com a tecnologia e aumentar assim as vendas, criando também aqui uma ponte de comunicação. O outro ponto também que gostaria de referir, que é o seguinte, para nós o que é, o QR Code não é relevantado. O QR Code não é mais do que um código de barras. Ou seja, é quando nós estamos a pensar numa superfície comercial, passamos o nosso produto, a senhora ou a senhora que passa o nosso produto pela caixa do registradora e faz pico, aquilo é um QR Code, aquilo é um código de barras. O QR Code foi fazer, é acrescentar mais caracteres para o código de barras. Portanto, o QR Code não é relevantado. O que é relevantado é conseguirmos colocar o nosso ambiente real, algo virtual, em tempo real. O que é relevantado para nós é isso, e não o QR Code. Mas isso é um ponto de vista que nós temos no mercado, e é que o que nós temos termos no mercado, que é que a área aumentada é algo que se complementa ao ambiente real, e não quer que o que é um código de barras. Já agora eu, o nosso tempo está a terminar e até há uma questão que telegraficamente temos abordar, mas eu acho que poderia ser interessante até num próximo, no próximo hangout, que é a questão do Google Glass. O Google Glass, por exemplo, ainda hoje de manhã estava a ver numa notícia que acompanharia a parte do nosso site, está na cidade, está na zona VIP para análise dos cartões de embarque, e das comemática com a documentação, passou-po, está a utilizar o Google Glass, Sicher понимаю, é que com 17 anos porque permite que efetivamente é uma função que as pessoas com蔭, com vinte e as mãos, liberta-se, então, por exemplo, conseguem ter acesso à informação. o que é que vocês acham do Google Glass, qual é a vossa opinião assim muito telegraficamente e já agora eu penso que alguém está com o microfone em feedback porque eu estou com a mim mesmo, que isso tenham... Posso começar, ainda não tenho sorte de experimentar os Google Glass, mas estou ansioso por um dia poder fazer mas estou ansioso por um dia poder fazer não tenho muitas dúvidas que vai ser um dispositivo que vai revolucionar mais uma vez o mundo digital como as redes sociais revolucionaram, como o mobile acho que uma nova era que vai trazer necessidades diferentes e vai-nos ter obrigado a repensar muita coisa e um dos exemplos foi o que Felipe acabou de dizer mas fomos à página do Google Glass, o vídeo que os fizeram está muito bom e um treino dos exemplos, eu conto que eu vi, nunca pensei que houvesse tantas utilizações lúdicas e profissionais eu penso que isso não é nada comparado com o que vem nos próximos tempos nomeadamente os Google Glass e outros que já estão a se vestir portanto eu estou, a única coisa que eu posso dizer é que estou muito expectante que possa ser massificado, não sei quanto até que isso vai demorar e acho que muita coisa na área digital vai voltar a mudar bastante e acho que muita coisa na área digital vai voltar a mudar bastante ok só para também complementar a questão do Google Glass gostava de referir-se nós neste momento também, a nossa plataforma está preparada para o Google Glass nós estamos em contato de desenvolvimento também em questão de desenvolvimento nós estamos no terreno estamos como se diz e passa a expressão com as mãos na massa a desenvolver para o Google Glass e sim, nós acreditamos que o Google Glass será não mais do que um equipamento um equipamento como o telemóvel vamos andar no nosso dia a dia e que é possível ter um potencial enorme, por exemplo, na área do turismo na área da educação em várias áreas o Google Glass vai revolucionar esta tecnologia e não só o Google Glass o Google Glass e mais nós estão neste momento a ser desenvolvidos também primeiramente no estado norte-americano e nos Estados Unidos clientes de contacto também já em protótipo que também vão ser uma revolução ao nível da regulamentada e sim, acreditamos na regulamentada acreditamos na questão da Google Glass e por isso mesmo estamos a desenvolver para mexer-se mesmo João, alguma perspectiva sobre o Google Glass? Eu acho que está tudo dito como diz o Vasco e com razão eu gostava também de experimentar porque eu levanto aqui apenas uma uma pequena ressalva pelo facto de não ter experimentado o produto que é qual é a sensação que nós temos ao ter tanta informação junto aos olhos ou tão perto dos olhos e como é que nós processamos isso ao nível das nossas características motoras portanto eu como não experimentei não sei se é uma experiência que nós conseguimos ter durante muito tempo ou se é algo que só podemos usufruir durante pequenos ciclos de tempo portanto como não experimentei deixo em aberto agora que de facto se nós pudermos tirar a partir disto como qualquer pessoa tira a partir dos óculos para a visão normal eu acho que estamos perante uma nova era que vamos entrar uma nova era em que o matrix e coisas do género vão andar anos 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 atrás portanto eu acho que tem muita razão que o limite vai ser mesmo o nosso cérebro no entanto às vezes nós temos a ideia que se calhar estamos sempre a viver nos últimos tempos eu lembro-me que em 1910 se fez uma previsão muito engraçada sobre os carros em que se dizia que os carros se teria 50 anos iriam alcançar a cidade são cliente de um ano e porque os 90 quilômetros porque estava estudado que a partir de 90 quilômetros hora o cérebro humano não conseguia processar a informação do lugar que está até pelos olhos não é e então é que 90 quilômetros era uma velocidade razoável que apesar dos motores poderem ir além disso não não havia quem pudesse conduzir por isso eu não sei até que ponto é que nós também não temos a ver esse tipo de limitações e vamos ter que no fundo experimentar e forçar a ver até que ponto é que nós vamos já agora muito telegraficamente para mesmo para terminarmos e mesmo só pondo um número assim tipo o vosso palpite quanto tempo em anos é que vai demorar a massificação da realidade aumentada isto é que seja algo natural no dia a dia das pessoas vou arriscar o palpite embora eu não acho que é muito difícil é muito falível mas eu diria 2 anos posso arriscar eu entre 5 anos e um máximo de 10 anos não é assim que falando assim eu gostava rapidamente e pegando na sua questão estava a só dizer duas coisas a massificação da realidade aumentada ou seja os anos que vai demorar depende de uma situação que é chamada internet a partir do momento e já existem indícios que a internet irá ser algo como a água ou a eletricidade uma situação completamente vital que cada vez mais é das empresas e isso vai acontecer em 2015 a internet em todo lado ou seja a internet ser algo que está no meio de nós a massificação da realidade aumentada estas componentes da realidade aumentada vão explodir passa a expressão o outro ponto importante é a experiência mais do que a tecnologia mais do que a realidade aumentada é a experiência que ela dá e são os conteúdos do nosso ponto de vista são os conteúdos que vão dar a noção do que é que a realidade aumentada pode dar ao utilizador pode dar como tecnologia são os conteúdos portanto nesta breve apresentação estou a falar entre 1 a 2 anos uma explosão da realidade aumentada desta tecnologia por causa dos conteúdos e por causa também da questão da internet em todo o lado vai possibilitar ter este ponto de comunicação para as pessoas e neste caso ligarmos a todos no mundo para as pessoas que estão perdendo é o contato de hoje é um grande o meu palpite esta a mais é a melhor da lógica do jogo pão entre 5 a 10 anos porque é por causa é uma palpite é o meu palpite é o meu palpite é a que é que eu quero dar uma é assim que eu acho que eu acho que é o arqueiro é muito diferente é temos a noção da utilidade e vejamos como o smartphone é porque porque é efetivamente alguma utilidade e há também a componente lúdica por isso quando não é na realidade aumentada não é muito importante nós falamos aqui um pouco sempre que é aqui o momento lúdica é muito interessante e restos com a chapa mas se nós tivermos também aqui os jogos aplicados em termos de realidade aumentada sem dúvida é já temos a perda pés-sator sem dúvida já temos a pés-s sim e aí é e aí é para o apresenta não vai ser também e na anterior apresenta psp já com os índices imóveis não é eu já eu já sei é que é que está com os meus filhos é os bichos que estão em vez em mãos da área com armadilhas e isso era a realidade aumentada caríssimos joão acho que o nosso convidado especial nuno silva muito obrigado pela vossa presença pela vossa partilha foi mais um hangout da pós-graduação em marketing digital do IPAM Lisboa Porto de Aveiro muito obrigado e até uma próxima obrigado pelas perguntas e até a próxima agora é obrigado 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 Obrigado.